Fala galerinha, beleza? Todos aqui em mais um vídeo, vídeo que eu não sei se é um item de código, isso mesmo, item de código, tá? O código que vocês vão usar vai estar aparecendo na tela nesse exato momento e também vai estar na descrição desse vídeo junto com essa página aqui onde vocês ativam o código, beleza? Então vocês copiem, colem aí, né? Copiem na descrição desse vídeo o código ou digita isso que está aparecendo na tela, colem aqui ou digitem isso aqui e apartem nesse botão aqui que é pra resgatar, beleza? Aqui fala que resgatou com sucesso, beleza? O item Aí vocês vêm aqui em Avatar, vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó, equipado, deixa eu tirar o cabelo aqui É um... opa, bati o microfone aqui É um... não sei que é um... um capacete, né? De óculos virtual, eu não sei, mano, sei que tá escrito LOL Acho que é assim Então... É, não é tão da hora assim, mas é um item de código e é um item gratuito Então eu decidi trazer aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera Se você gostou, deixa aqui like e se inscreva no canal Eu não sei se ele é de tempo Obviamente é de tempo, não vai ficar aí nenhuma semana no máximo Mas de qualquer jeito, galera Se você não é inscrito no canal, a gente se inscreva aí pra não perder os próximos vídeos E se você ainda não viu, galera Se você é novo, tem vários vídeos no canal Que eu postei essa semana de vários itens, né? Pra você pegar, então não perda, beleza? Então é isso aí Se você curtiu, deixa aqui like, se inscreva no canal Se você ainda não se inscreve Eu vou ficando por aqui, né? A gente se vê no próximo vídeo Falou, até mais! Tchau, tchau!